Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai para o episódio número 2 da série que vocês gostaram muito, que vocês comentaram muito, e eu fiquei muito feliz com isso. Primeiro vídeo, coloquei lá 50 palavras para o teu dia-a-dia, vocês gostaram pra caramba, então eu estou trazendo o episódio 2, a parte 2 dessa série, que a gente vai falar sobre trabalho, então são 50 palavras e frases essenciais para o teu trabalho, tá? Então, vamos combinar uma coisa, primeiro, já para tudo que você está fazendo, já deixa um like, já compartilha, já manda lá para aqueles teus amigos do trabalho que precisam de vocabulário, já traz eles para cá, faz e se inscreve no canal, já deixa um comentário aqui, quero episódio 3, já manda sugestão de que, sobre o que eu tenho que falar, Fala sobre isso, fala sobre aquilo, que sugestões são sempre muito legais e eu gosto de ouvir todos vocês, tá? Segunda coisa, anote tudo, tudo, tudo que eu disser. Por quê? Eu vou te mostrar a palavra, eu vou te mostrar a frase, eu vou te mostrar como que essa frase, essa palavra, ela é escrita, ela é pronunciada, perdão, tá? Dentro do alfabeto fonético, vou te dar um significado, e a partir daí, você já vai ser capaz de criar as suas próprias frases, os seus próprios exemplos dentro do contexto que eu te der, ok? Então, beleza, já pega teu lápis, teu caderno, tua borracha, já senta num lugar bem legal, bem confortável, para você poder aprender com qualidade. Então, faz isso que eu te falei e bora para o vídeo. Então, a primeira palavra desse vídeo não poderia deixar de ser, não poderia ser outra, senão work, 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 que é a palavra trabalho. Eu sei que vai ter gente falando assim, ah, mas eu aprendi work, como trabalhar, tá certo? Hum, não exatamente. Tá errado? Também não exatamente. Por quê? Quando você aprende um verbo no infinitivo, ou seja, trabalhar é um verbo no infinitivo, assim como beber, comer, dormir, passear, andar, correr, dirigir, falar, etc. Todos são verbos no infinitivo. No inglês, eles vêm com uma palavrinha antes, que é a palavra to, t-o. Então, to work, sim, esse é trabalhar. Work, sozinho, aqui, ó, work sozinho, é trabalho. Work é a palavra trabalho, é o teu trabalho, é aquilo que você faz. Porém, vamos para a próxima palavra, olha só, que é a palavra job, job, job. Virou uma palavra da moda atualmente, né? Vou fazer um job ali, principalmente a galera freelancer, que também é uma palavra em inglês, de vez em de passagem, galera freelancer, fala assim, ó, eu faço, eu, vez ou outra, eu faço job pra essa empresa. Vou fazer um job aqui agora de manhã e depois eu tô livre. Então, essa palavra, ela tá vindo muito forte hoje. Tem muito, tá muito, vamos dizer assim, na moda, né? Principalmente depois da pandemia. Mas, job, o que que é? Aqui eu coloquei job como sendo emprego, né? E qual que seria a diferença básica entre work, entre essa aqui, work e job? Vamos lá, muito simples. Work é o seu trabalho. É o seu trabalho, tipo, eu vou ao trabalho. Não interessa exatamente o que você faz, tá? Eu vou ao trabalho. Então, I go to work. E é isso daí, tá? Já job é o teu emprego, é a tua função, é o teu, é aquilo que a tua, o teu trabalho colocou pra você fazer. Por exemplo, você é gerente de contas de uma empresa. Não interessa se é empresa grande ou pequena. A função do gerente de contas é a mesma. Eventualmente, um gerente de contas precisa fazer uma coisa chamada balanço, que é fazer o somatório de todas as contas com o somatório de todas as contas de gasto com o somatório de todos os ganhos. Para que se faça um balanço, para se chegar a lucro ou prejuízo. Então, esse é o job do gerente de contas. Um dos. Um dos jobs do gerente de contas. Job, ele é muito mais conectado ao que você faz, não a você fazer ou não. Em seguida, nós temos occupation. Occupation. Occupation, ocupação. É ocupação, é ocupação. Aquilo que você faz pra passar o tempo. Então, pode ser algo relacionado ao trabalho, como é o assunto deste vídeo. Pode ser uma ocupação que você faça quando você está num momento de lazer. Ah, no meu momento de lazer eu gosto de, sei lá, pintar quadros. Legal, é uma ocupação. Ah, no meu trabalho eu gosto de... Não, no meu trabalho eu faço isso, isso e isso. São suas ocupações. São as coisas que você precisa fazer no teu trabalho. Próxima palavra. Career. Career. Career é a carreira. Carreira. Não a carreira, por exemplo, você botar as coisas em fila. Mas a tua carreira é aquela coisa ligada à tua profissão. Aquela coisa que você faz à tua vida. Uma carreira dentro do serviço público. Uma carreira como empresário de sucesso. Uma carreira como enfermeira ou como médica. Tanto faz. Ok? Carreira nesse sentido. Próximo. Office. Office. Primeira coisa que eu quero falar sobre office. Termina com a letra E. E como 99,9% das palavras em inglês terminadas com a letra E, ela tem a mesma característica. Você não pronuncia este E. Nós já falamos sobre isso aqui no canal algumas vezes. E eu vou repetir isso mais diversas vezes, porque quanto mais gente chega aqui, mais gente precisa ouvir. Palavras terminadas em E na língua inglesa. Você não pronuncia a letra E. Isso eu estou falando para você que aprende inglês britânico comigo. Eu estou falando para você que fala inglês americano e vem aqui para ter uma ideia de como funciona o inglês britânico. Eu estou falando para você que fala inglês americano e vem para cá criticar o inglês britânico. Sim. Isso acontece. Eu estou falando para você que está entrando nesse universo de inglês agora. Serve para qualquer inglês. O inglês, nesse sentido, é uma língua só. É uma regra só. Existem poucas regras que tornam o inglês americano diferente do britânico, que é diferente do canadense, que é diferente do australiano, que é diferente do inglês africano, que é diferente do inglês do caribe. Então, a regra gramatical é a mesma. Uma coisa ou outra vai ser mudada. Neste caso, essa regra do não pronunciar o E no final da palavra é isso daí, tá? E esta letra O, ela não é O. Ele é um A. Perceba que eu não disse A. Eu disse A. Office. Office. É como se você tivesse a intenção de dizer um A, mas na verdade você está dizendo O. Então, office. Office. Office, tá? Treino em casa. Então, office é o escritório ou o consultório, se a gente estiver falando de algum profissional da área da saúde, tá? Próximo. Colleague. Colleague. Mais uma palavra terminada em E, inclusive, que você não pronuncia. Tá aqui a transliteração, né? No alfabeto fonético, você vê que não pronuncia. Colleague é o teu colega. É aquela pessoa que trabalha na mesma empresa que você. Próxima. Boss. Esse é um colleague, sim. Ele é um colleague, mas ele é um colleague diferenciado, né? Ele é um colleague com bomba. Porque ele é o teu chefe. Ele não é só o teu colleague, ele é o teu chefe. Então, boss é o chefe. Em seguida, employee. Employee. E aqui você fala, nossa, mas essa palavra termina com E. E você falou que não pronuncia. Se você voltar o vídeo, eu falei 99,9. Por quê? Toda regra tem sua exceção. E essa regra aqui, essa palavra aqui, ela não só termina com E, ela termina com dois Es. E aqui tem uma regra que se sobrepõe a essa regra do E. Que é regra da dupla vogal. Quando você tem dupla vogal, o som é mais longo. Consequentemente, ele é mais forte. Então, employee. Não é employ. Employ. Na verdade, acaba com Y. Que é o verbo empregar. To employ. Employee é o funcionário. Eu não quis colocar aqui o termo empregado. Por uma razão pura e simples de não bater muito com ideias tortas que a gente possa ter. Porque se fala do tal do empregado e empregada de serem profissionais A e B e C. E não é essa a ideia que eu quero passar. O employee é qualquer funcionário. Qualquer pessoa contratada que trabalhe para uma empresa ou para uma pessoa. Seguindo, tem o salary. Salário. Salário. Aquele montante de dinheiro que você recebe no final do mês. Ou no final da semana. Dependendo de onde e como que é o seu contrato de trabalho. Em seguida, promotion. Perceba que os três O's aqui são diferentes por algum motivo. Na verdade, eles são diferentes, mas não non-tropo. Na verdade, o primeiro e o último são parecidos em som. Eles utilizam esse som aqui que é um E de cabeça para baixo. Que é o... Nós chamamos ele na linguística de schwa. Apesar dele não ter som de SH. Mas ele é um som de E. Promotion. Promotion. E uma característica do schwa é... Ele está sempre nos sons mais fracos da palavra. Então, dificilmente você vai ver um som de schwa em sons mais fortes. Existe exceção? Evidente. No momento que a gente chegar nele, eu mostro para você. Mas, de resto... Aliás, tem um exemplo aqui. Promotion. Olha ele aqui. Nem tinha visto. Eu me foquei tanto no primeiro e no último som que eu esqueci do som do meio. Ele está aqui. Ele está nos sons mais fracos? Sim. É a característica dele? Sim. Mas ele funciona também. Às vezes, não é regra nos sons mais fortes. Nesse caso, o mais forte é o som do meio. Promotion. Mas não é só isso que eu queria dizer. Porque, muitas das vezes, a letra O, você vai pronunciar O. O. Então, por isso que existe até esse símbolozinho aqui. Parece uma ferradura. É um som de U. U. Então, promotion. Certo? Então, o que é a promoção. Aí, cabe só um outro detalhe. Não é promoção de loja. Não tem nada a ver com aquela promoção que você está buscando para comprar as coisas. É promoção de cargo mesmo. Você ascender a um cargo superior. Ok? Seguindo. Essa é legal. Resume. Resume. Outra palavra terminada em E. E que você pronuncia o E. Ah, mas não tem a regra das duas vogais. O que acontece aqui? A palavra resume. Ela não é de origem britânica. Ela não é de origem inglesa. Ela é uma palavra de origem francesa. Por isso, ela não obedece essas regras. Ela não obedece as regras que eu falei até agora. Na verdade, em francês, este E aqui, ele é acentuado com um acento grave, com uma crase. Um acento grave, que é o acento, entre aspas... Deixa eu corrigir isso. Na verdade, em francês, este E aqui, ele é acentuado com um acento agudo. Um acento agudo. Como o nosso acento agudo é de café, por exemplo. Só que, no francês, o acento agudo tem um som grave. Tem o som do acento circunflexo, em português. No inglês, ele não usa porque não faz a menor diferença para eles. Então, resume. Aqui, sim, eu vou falar. Ainda vai ter um E no final. E resume é o currículo. O teu currículo. Então, aquele papelzinho, aquele documento que tem só toda a sua vida trabalhista. Toda a sua vida como empregado, como empregada, como funcionário, funcionária. Em seguida, interview. Interview. Interview, entrevista. Como uma entrevista de emprego, uma entrevista com os chefes para promoção, etc. An interview. Em seguida, deadline. Deadline. Essa palavra deadline é muito legal. Por quê? Durante a minha carreira, já vão quase 14 anos, né? Dando aula de inglês. Eu já me deparei com muita gente com essa característica. Que é, eu vejo uma palavra com uma parte da palavra que eu conheço. Então, eu vou tentar traduzir me baseando na palavra que eu conheço. Ao invés de eu procurar o significado da palavra toda. Acontece isso? Acontece muito e eu não julgo não, tá? Porque a pessoa está lá tentando, buscando as coisas dentro das suas referências. E eu acho isso muito legal. Então, deadline não é linha morta. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver. Deadline é um prazo. Mas não é tipo assim, você pode me dar um prazo? Isso aí é uma outra história. Nesse caso, é o prazo limite para algo acontecer. Exemplo. Todo mês, você que está me vendo, tem uma deadline. Pelo menos. Todo mundo que está me vendo tem um boleto para pagar. Pelo menos. Sabe? Ah, eu não tenho boleto para pagar. Você tem a fatura do cartão. E o cartão vai lá dizer para você. A sua fatura vence, por exemplo, no dia 10. Então, se a tua fatura vence no dia 10, dia 10 é a tua deadline para pagar a fatura do cartão. Então, é assim que funciona. É o momento limite para algo acontecer. É um prazo, por exemplo. Prazo máximo para entregar um projeto. Um prazo máximo para você entregar aquele trabalho de escola. Um prazo máximo para você responder um determinado e-mail. Pode ser prazo em todos esses sentidos, tá? Em seguida, meeting. Meeting. Meeting, reunião. Então, reunião pode ser... A gente está falando de trabalho. Então, reunião de trabalho. Reunião de negócios. Ou até mesmo, reunião entre amigos. Ok? E, para uma reunião acontecer, você precisa de um team. Né? Um team, que é a equipe. É o time. Né? O grupo de pessoas que trabalham juntas. Por um benefício próprio na empresa, etc. Em seguida, project. 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 Que isso é fácil, né? Projeto. Projeto. Tipo aqueles da deadline que eu falei. Em seguida, manager. 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 O gerente. Tipo aquele gerente de contas que eu falei agora há pouco. Né? Que a gente estava falando de job. Pois é. É esse daqui. Accountant manager. Alright? Seguindo. Ah, outra palavrinha francesa. Entrepreneur. Entrepreneur. De novo, ó. Entrepreneur. Eu sei. É um monte de letra, um monte de coisa esquisita. Mas, por isso que eu repeti algumas vezes mais devagar. Vou até falar mais uma vez. Entrepreneur. Uma palavra francesa. Puramente francesa. Né? Com encontros com E e U, que raramente você encontra em inglês. Né? Uns trava-língua aqui no meio. E entrepreneur. Entrepreneur quer dizer, basicamente, empresário ou empresária. Ou, como é que eu vou dizer? Um investidor, até mesmo, posso puxar o meu contexto para isso. Por quê? Se a gente for ver a palavra entrepreneurship. Entrepreneurship é investimento para que a pessoa crie coisas novas. Geralmente são pessoas que têm pensamentos muito grandes. Que elas inventam, no bom sentido, coisas novas, penesses. Coisas que funcionam para a sociedade. Então, entrepreneur é aquela pessoa como, por exemplo, o cara que criou a Microsoft. Né? Bill Gates. Ele é um entrepreneur, porque está sempre criando coisas novas. Sempre tentando achar caminhos novos e melhores para a empresa dele. Então, entrepreneur é um empresário ou uma empresária. Em seguida, client. Aí, a gente vai jogar para o outro lado da mesa. Que é o cliente. Cliente é o nosso bem mais precioso dentro de uma empresa. Em seguida, business. Business. Atenção para uma coisa importante. Business, negócio. Beleza. De uma forma geral, de uma maneira geral, business é negócio. Mas você pode fazer, por exemplo, uma faculdade de business. Né? Um curso superior. Um MBA em business. Que significa que você vai aprender a gerir negócios. Tá? Nesse sentido, assim. Ele é um pouco mais específico nesse caso. Ok? Mas, de qualquer forma, a palavra business, per se, é negócio. Em seguida, freelancer. Eu citei essa palavra mais cedo. Que é outra palavra da moda, né? A galera, pós pandemia, muita gente, eu inclusive, se tornou freelancer. Se tornou uma pessoa que trabalha por jobs. Ou seja, eu tenho um trabalhinho aqui com essa pessoa. Vai lá, faça o trabalho. Ela me paga. E eu pronto, vou para o próximo job. Vou para a próxima coisa para fazer. Próxima função. Próximo trabalho. Tá? Então, freelancer é essa pessoa. É um profissional. Tá? Ou uma profissional. Às vezes, muito mais competente do que alguns outros. Não estou fazendo juízo de valor. Nem, tampouco, jogando a carapuça para cima. Tá bom? Não é... Não é... Não é alfinetando ninguém aqui, não. Mas, são profissionais de qualidade que se colocam à disposição para fazer esses trabalhos. Por quê? Geralmente, vale muito mais. E ele ganha muito melhor. Tá? Então, freelancer... E sim, freelancer, em português, é freelancer. Não houve tradução para essa palavra. Certo? Em seguida, skills. Skills. Skills são habilidades. Habilidades. São coisas que você é capaz de fazer. Tá? Seguindo... Training. 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 Treinamento. Algo que eu já fiz, inclusive, muito na minha vida. Tanto como aluno, como como treinador. Né? Já dei muito treinamento. Já participei de muitos treinamentos. Pra quê? Pra melhorar a minha formação. Pra auxiliar na formação dos outros. Então, training. Treinamento. Próximo. Office hours. Office hours. Que é o horário de expediente. Né? Que seriam as horas do escritório na tradução literal. Pra quem gosta de tradução literal. Essa aqui, ela até te leva, te encaminha para um contexto mais correto. Tá? Então, seria o horário de expediente. Em seguida, remote work. Remote work. É o trabalho remoto. Hoje, volta a falar, usar esse termo, esse pós-pandemia, as pessoas têm procurado cada vez mais trabalhos remotos. Trabalho que você não precise sair de casa. Que você não precise enfrentar, por exemplo, transporte público. Você não precisa enfrentar trânsito. Né? Filas. Tudo. As pessoas têm migrado pra esse ambiente remoto. Dessa forma de trabalhar. Nós aqui do Conexão Britânica, inclusive, nosso trabalho ali é 100%. Apesar de nós trabalharmos todos aqui no mesmo ambiente. Trabalhar é todo remoto. Porque as minhas aulas são todas de forma remota. Em seguida, contract. Contract. Contrato. Esse é fácil, até porque as palavras são muito semelhantes. Contrato. Aquele pedacinho de papel que, com um bando de coisa escrita, que tem basicamente a sua condição de trabalho. Em seguida, workmate. 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 Colega de trabalho. Aquela pessoa, não é só colleague. Então, vamos colocar assim. Colleague é o teu colega. Né? Só que se você fala assim. That's my colleague. É importante você complementar. That's my colleague from work. Por exemplo. That's my colleague from the gym. That's my colleague from the country club. Whatever. Né? O meu colega de trabalho. Colega da academia. Colega do clube. Já o workmate. Não. É o teu colega de trabalho. Não é mais ninguém. Aí, invertendo as coisas. Teamwork. Teamwork. Trabalho em equipe. Teamwork, pra mim, é uma das principais palavras. Uma das principais definições. No trabalho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém resolve nada sozinho. Né? Se você, inclusive, tem pessoas com você, trabalhando com você, se valha desse momento. Se valha disso. Então, teamwork, trabalha em equipe. Aí, aquela pessoa que trabalhou 35, 40 anos, finalmente chega o seu momento de retirement. Retirement. Que é aposentadoria. Ou seja, já deu, chega de trabalhar, governo me paga e eu vou ficar. De boa. Vamos lá. Em seguida, business trip. Olha que legal. Vou separar aqui em duas partes, só pra poder explicar um negocinho pra você. Business, a gente já viu que é negócio, né? Que é lá o todo rolê do teu trabalho. Legal. Trip. É uma palavra que a gente vê pouco sendo usada. E quando a gente vê usada, na verdade, a pessoa tá confundindo tudo. Porque eu não tenho um verbo com trip. O verbo viajar, ele é to travel. Então, a gente costuma, de forma até lógica, importar e falar travel como sendo viagem. Só que não. Na verdade, viagem é trip. Então, toda vez que eu quiser me referir a uma viagem, eu falo trip. Ok? Então, business trip, viagem de negócios. Em seguida, company, culture. Company, culture. Perceba uma coisa importante aqui. Eu tenho company. Olha os caracteres que eu tenho aqui. Tá? Lembrando que isso aqui é alfabeto fonético, tá? Vocês não precisam saber o que cada coisa significa. Eventualmente, eu vou explicar uma coisa ou outra pra você. Mas, você não precisa decorar tudo isso, tá? Mas, só perceba que este som aqui é igual a este som aqui. Então, eu não vou pronunciar essas duas palavras, esses dois momentos. Come e call. Não vou pronunciá-los de forma diferente. Se eles têm o mesmo som, eu vou pronunciá-los da mesma forma. Então, company, company, culture. Ainda tem o chua aqui de novo, ó. Company. No momento mais fraco da palavra. Culture, ok? Então, prestar bastante atenção nesses detalhezinhos. E são só esses detalhezinhos, de verdade, que faz com que você tenha uma pronúncia melhor. E você acabe se destacando também no mercado de trabalho, tá? Fica uma dica bem grande aqui pra você. Se você investir um tiquinho mais na tua pronúncia, tá? A gente pode vir falar sobre isso no final do vídeo. Mas, se você investir um pouquinho mais na tua pronúncia, as tuas possibilidades no mercado de trabalho, elas melhoram muito. Certo? Então, vamos seguindo. Company, culture é a cultura da empresa. Toda vez que a gente é contratado por uma empresa, a empresa vai lá e apresenta quais são as culturas, os valores, o foco, qual que é a imagem, qual que é o desejo dali pro futuro, etc. Isso tudo vai ser apresentado. Então, company culture é a cultura da empresa. Às vezes a empresa tem uma cultura de lidar com determinadas coisas de uma determinada forma. E é assim que o funcionário ou a funcionária precisa lidar também. Em seguida, performance review. Já fiz muito isso. Performance review. Que é avaliação de desempenho. O que que é isso? É uma avaliação que o teu superior hierárquico direto, o teu supervisor, o teu coordenador, ele faz de você durante um determinado período do ano. Todo ano, pelo menos uma avaliação dessa precisa ser feita. Quando eu trabalhava em escola, eu recebia duas vezes por ano um coordenador na minha sala de aula para fazer uma avaliação do meu rendimento. Ah, mas essa avaliação tem o objetivo de punir o profissional? Não. Geralmente é simplesmente para ver se as coisas continuam correndo bem. Simples assim. Então, performance review, avaliação de desempenho. Ah, mas isso aqui é performance? Como a gente fala em português, sim, avaliação de performance, avaliação de desempenho. Dá mais ou menos na mesma. Seguindo, work-life balance. Sim, com if. Work-life balance. O que que é isso? Balance não é balança. Não é balança. Mas é sim o que a balança faz. Procura um equilíbrio. Então, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Aqui cabe uma primeira explicação linguística bem rapidinha, que é, existem palavras que estão em português, mas que elas não vão para o inglês. E vice-versa, vão acontecer palavras que vão para o inglês, mas não vão para o português. Tá bom? Então, já vamos pegar uma mão do outro e entrar para a seita. Porque nesse caso é realmente a seita que dói menos. Tá bom? Então, work-life balance, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Que é, a gente também não virar uma pessoa viciada em trabalho. E nem tampouco aquela pessoa que não gosta de trabalhar. Certo? Seguindo, office politics. Office politics. Que é a política no escritório. Ou do escritório. Tanto faz. O que que é isso? É aquela política de, que cada escritório, cada ambiente de trabalho tem. Ah, certos escritórios tem uma política de chamar uns aos outros pelo sobrenome. Tem uma política de não conversar na parte da manhã. Tô inventando política aqui, tá? Uma política de pausa pro café às dez e meia. Política de não vamos falar sobre futebol. Política sobre qualquer coisa. Tá? Desde as coisas mais simples até as mais complexas. E mais absurdas. Né? Então, essa é a que funciona. Então, office politics. A política no ou do escritório. Próxima. Career development. Career development. Ou seja, desenvolvimento de carreira. Já falamos de carreira lá atrás. O que que é a carreira. E aqui é o desenvolvimento dela. É como eu falei, de treinamentos. Né? Lembra de training. Né? E de... É... Que eu falei pra desenvolver. Pra melhorar as minhas skills. São as minhas habilidades. Então, career development reúne todas essas coisas. Reúne minhas skills. O que que eu tenho. O que que eu quero melhorar. E em cima disso, faço trainings. Para melhorar. E para desenvolver. To develop. To develop. Os meus. As minhas, na verdade, skills. Né? Então, career development. Desenvolvimento de carreira. Em seguida, annual leave. Annual leave. Também conhecido como férias anuais. Ou aquelas férias que a gente tira todos os anos. Em seguida, nós temos... Part-time job. Part-time job. Que que é isso? Trabalho. Para trabalho. Em meio período. É uma parte do tempo. Em meio período. Então, o que que é isso? Na política do Brasil. E se eu não estou enganado. No Reino Unido. Também. Part-time. Significa trabalho de até quatro horas. Quatro horas de trabalho no dia. Até vinte horas semanais. Se eu não estou enganado. Tá? Aqui no Brasil chega isso. São vinte horas semanais. Então, trabalho em meio período. Part-time job. E é o passo que full-time job. Full-time job. É o trabalho em tempo integral. Então, são trabalhos de... Aqui no Brasil, quarenta e quatro horas. No Reino Unido, trabalhos de oito horas diárias. Em seguida, eu tenho professional development. A gente já viu essa parte, essa palavra development, antes, que é desenvolvimento. Professional é profissional. Só muda uma letrinha. Então, desenvolvimento profissional. Então, é desenvolvimento da sua carreira. Desenvolvimento de habilidades principais. De habilidades secundárias. Desenvolvimento até mesmo em conhecimento de língua. Desenvolvimento de habilidades interpessoais. Para você aprender como se relacionar melhor dentro do ambiente de trabalho. Tudo isso é desenvolvimento pessoal. Tudo isso. Até mesmo como você se veste dentro do ambiente de trabalho. Demonstra o seu desenvolvimento pessoal. Your professional development is about that. É sobre isso. Em seguida, eu tenho office supplies. Office supplies quer dizer material de escritório. Aí você fala, ah, mas poderia usar materials? Pode, mais ou menos. Por quê? Material. A palavra material. Pressupõe material bruto para a confecção de alguma outra coisa. Como, sei lá, eu preciso criar, fazer um bolo. Então, quais são os meus ingredientes do bolo? São esses materiais que eu vou juntar e transformar em uma coisa nova. Então, supplies já não. São objetos de escritório. Como eu posso te falar, por exemplo, um lápis, uma caneta, uma borracha. Eu tenho uma aqui, borracha. Caneta de quadro branco. Apontador. Grampiador. Clipes de papel. Próprio papel. Resmas de papel para poder colocar na impressora. Tinta para impressora. Tinta para impressora. Tudo isso é supply. Que seriam suprimentos. A palavra supplies, sozinha, ela seria um suprimentos. Já quando ela está ligada em office, seria um material. Ou materiais de escritório. Eu falei agora há pouco sobre colleague, que é o colega. Falei sobre o workmate, que também é colega, colega nesse caso de trabalho. Eu tenho também a palavra co-worker. Co-worker. Que é o colega de trabalho. O prefixo, perdão, co, significa em concomitância. Ou seja, faz a mesma coisa ao mesmo tempo, tá? Então, por exemplo, co-piloto. Que é o cara que pilota o avião junto com o capitão, junto com o piloto. Então, co-worker é o meu colega de trabalho. A pessoa que trabalha junto comigo. Geralmente, na mesma função. E agora, uma outra palavra grande. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Que é o empreendedorismo. Quando a gente falou sobre entrepreneur, me faltou essa palavra, que é o empreendedor. Me fugiu ela na hora. E agora, graças a isso, ela voltou. Então, empreendedorismo. Que é aquela pessoa que gosta de empreender. Que gosta de investir tempo e, às vezes, capital. Para se criar algo novo e algo útil. Então, entrepreneurship. Entrepreneurship. Que é o empreendedorismo. Em seguida, work place. A gente já falou de workmate. Já falamos sobre outras palavras usando work. Faltou essa. Work place. Local de trabalho. Minha vez. Obrigado. Estava precisando. Local de trabalho. Onde você trabalha. Ou seja, aquele local. O escritório. A sala. A escola. O prédio. A casa. Enfim. Onde você trabalha. Então, my work place. Por exemplo. É a minha casa. Qual que é o seu? Conta pra mim aqui no comentário. Qual o seu work place. Casa, escritório. Praia. Qual que é o seu work place. Em seguida, você me conta também quais são os seus career goals. Quais são os seus career goals. Ou seja, suas metas de carreira. Suas metas. Quais são suas metas na carreira? Ah, eu quero me tornar líder mundial da minha empresa. Beleza. Ah, eu só quero ficar aqui quietinho na minha. Ninguém se importa comigo até o fim da minha carreira. Também. Beleza. Não. Não te julgo por isso. Tá. Então, quais são as suas metas? What's your career goals? What are your career goals? Tell me. Down here on the comments section. Vamos lá. Próximo. Occupational hazard. Ou hazards. São riscos ocupacionais. No Reino Unido, eu não sei como é que acontece. Eu nunca trabalhei, de fato, lá. Mas aqui no Brasil, toda empresa, ela pede que o seu funcionário, que o seu employee, procure um médico e faça um atestado admissional ou um atestado demissional, no caso de demissão. Que é justamente para ter certeza de que essa pessoa não sofreu nenhum tipo de dano ocupacional, seja uma lesão por exposto repetitivo, uma questão psicológica, alguma coisa de saúde, no caso, voltada para a saúde mental, saúde física. Então, é para isso que funciona aquele atestado admissional, para saber quem é a pessoa que está entrando, se ela já entra com algum tipo de questão de saúde, também para a empresa se proteger. E quando ela sai, mesma coisa, para saber se alguma coisa aconteceu em termos de saúde física ou mental daquele futuro ex-funcionário. Certo? Em seguida, time management. Time management. Eu costumo dizer que as mães de plantão aqui do canal sabem isso melhor do que ninguém. Realmente sabem isso melhor do que ninguém. Que é gerenciamento de tempo. Você gerenciar casa, você gerenciar trabalho, você gerenciar filhos, tá? Eu falo isso de mãe, mas tem pai também, tá? É sensacional. Ah, eu não tenho filhos. Você precisa gerenciar casa e trabalho. De qualquer forma, precisa haver gerenciamento de tempo. E dentro do teu trabalho, falando especificamente do tópico do vídeo, você também precisa gerenciar seu tempo. Senão, você não consegue cumprir com o teu job. Nós aqui do Conexão Britânica, por exemplo, eu particularmente, eu tenho que gerenciar meu tempo para poder criar conteúdo para você, dar as minhas aulas, gravar os meus vídeos, ver os comentários de vocês, gerenciar as coisas com o restante da equipe. Então, sim, gerenciamento de tempo. Time management. Importantíssimo. Importantíssimo. Próxima. Isso é uma coisa que algumas pessoas gostam, outras não tanto, que é overtime. Horas extras. Tem gente que gosta de uma hora extra para ganhar uma graninha extra. Até porque em algumas leis trabalhistas prevêem de que hora extra é paga em dobro. Dependendo do horário que você trabalha. Então, dependendo. Mas, horas extras se fala overtime. Em seguida, nossa penúltima palavra do vídeo é employment contract. Você achou que eu ia deixar essa de fora? Pois é. É o contrato de trabalho. Employment. Mais uma palavra com o radical employ. Employer é empregar. Então, contrato de emprego. Ou de, botar assim em português bem ruim, de empregamento. Seria a tradução, entre aspas, literal disso daqui. Aí, botando dentro do tópico, dentro do contexto, contrato de trabalho. Aquele contratinho cheio das coisas que a gente assina antes de começar a trabalhar. E para encerrar nosso vídeo de hoje, career change. Que é a mudança de carreira. Mudança de carreira, como eu já tive na minha vida. Espero que você nunca tenha precisado ter. Mas, se teve, conta aqui para mim. Mudou de carreira? Foi sucesso? Como é que foi? Conta aqui, que eu quero saber tudo também. Tá? Pera aí. Deixa eu voltar aqui onde é que eu estou. Aqui. Pronto. Então, vamos voltar aqui para a minha câmera principal. Bom, pessoal. Esse foi o episódio 2. Mais 50 palavras e frases para você usar no teu dia a dia. Mas, dessa vez, voltado para o teu trabalho. Para o seu dia a dia no trabalho. Se você gostou, como eu falei lá no começo, deixa o like. Compartilha com seus amigos. Traga seus amigos para cá, para que eles se inscrevam no canal, assim como você. Deixa nos comentários, além das perguntas que eu fiz durante o vídeo. Coloca ali para mim. Quero a parte 3. e sugestões de assunto também para aqui, para a nossa conversação em inglês britânico. Tá bom? Eu sou o Rod Krebs. Você está na Conexão Britânica. Maior canal de inglês britânico do Brasil. Muito obrigado pelo seu view. E eu vejo você na parte 3 ou em qualquer outro vídeo. Valeu. Um abraço. Tamo junto. Bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.